Sr. Presidente, caras e caros deputados, quero aproveitar também para cumprimentar os peticionários da petição 197-14, na pessoa da Sra. Sandra Santos, que saúdo. O autocaravanismo do turismo itinerante tem conhecido, nos últimos anos, grande desenvolvimento e, comprovadamente, tem sido um aliado do comércio local e do turismo pela procura consistente que induz na oferta regional. Os proprietários e utilizadores das autocaravanas, na sua maioria, utilizam este veículo especiais para o turismo amigo do ambiente, preferencialmente de viagem itinerante, ou seja, durante todo o ano, percorrendo o país e o estrangeiro, através de etapas touring, desfrutando das particularidades do nosso território. Em consequência, as câmaras municipais têm vindo a adotar soluções, no âmbito dos seus poderes e competências, em matérias do ordenamento do território e do trânsito e estacionamento, que visam acolher bem estas formas de turismo, criando estruturas municipais no estacionamento e serviços de apoio, mas também licenciando áreas de serviços privadas e exclusivas para autocaravanas, em parte com fundos comunitários. O incremento do autocaravanismo em Portugal, com as vantagens referidas, em especial para os territórios do interior, tem provocado um rol de críticas por desrespeito ao ambiente e por perturbação às vivências das populações locais, com realce para o litoral e, em particular, para o Alentejo e Algarve. Ou seja, têm sido colocados em causa os equilíbrios ambientais e as relações de vizinhança de alguns, repito, de alguns autocaravanistas com os territórios e populações visitadas. Com a massificação do turismo em autocaravana, a imagem idílica, o romantismo de uma cabana junto à praia, foi, em parte por alguns radicais do autocaravanismo, substituída por uma casa na praia. É verdade que algumas entidades têm vindo a reclamar, nos últimos anos, junto aos poderes públicos, a adoção de medidas legislativas que salvaguardem o direito ao estacionamento de autocaravanas em espaço público, que regulem com clareza as condições de aparcamento e pernoite. Perante este panorama, o Governo procurou colocar ordem no setor de forma a controlar os abusos, repito, de alguns. Mas mal esteve o Governo ao legislar pela calada da noite, ou seja, aproveitando o confinamento, num tempo em que os autocaravanistas estavam retidos nas suas casas. Não satisfeito com essas subtilezas, o Governo, em vez de assumir a especificidade do problema que requer solução, atuou à boleia de uma pertença alteração do Código da Estrada por transposição de diretiva comunitária, introduzindo o artigo 50A, um há de espanto que deixou os autocaravanistas estupefactos. Pior, Sras. e Srs. Deputados, esteve o Governo, quando legislou sem ouvir os vais intervenientes, com interesses, direto ou indiretamente, do setor, e a Assembleia da República a optar por legislar por decreto. Mas a alteração ao Código da Estrada, tentando corrigir abusos, criou problemas novos aos autocaravanistas e, igualmente, às forças da ordem, dadas as ambiguidades relativas ao estacionamento e à pernoita totalmente desnecessárias ao setor. Ora, as restrições do artigo 50A do atual Código da Estrada, ao estabelecer a proibição de pernoita e aparcamento de autocaravanas ou similares fora dos locais espessamente autorizados por efeito, provocou um clamor generalizado no país e no estrangeiro com efeitos nefastos sobre o turismo de autocaravanismo itinerante dirigido a Portugal. Esta alteração vem estabelecer um precedente injusto e destabilizador do quadro legal afeto ao autocaravanismo, que urge clarificar, no sentido de proteger o segmento turístico em expansão, que tem como particularidade no seu estitulamento sazonal, representando também nesta matéria uma excelente forma de fomentar o turismo nacional e apoiar a economia local, em especial do anterior. Apesar das intenções do Governo, temos de reconhecer que neste momento o país não se encontra ainda equipado com infraestruturas adequadas a receber as autocaravanas, com as exigências técnicas necessárias à boa gestão do território e ao merecido conforto e segurança dos autocaravanistas. Se o PSD fosse Governo, o caminho escolhido seria outro. Primeiro, reforçar a rede de infraestruturas de apoio às autocaravanas, iniciada em 2018, com o financiamento do turismo de Portugal, ao brigo do programa valorizar. Numa segunda fase, e assegurada à supressão das necessidades supra, legislar, clarificando os artigos 48º e 50A, como propomos no nosso projeto de lei. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Como dirão alguns, o PSD não é Governo, é verdade. Mas o Governo e o Grupo Parlamentar do PS, Partido Socialista, ainda vão ao tempo de corrigir, em sede de especialidade, com a clarificação que se impõe o Diploma em Causa. O PSD está disponível para colaborar com os vários grupos parlamentares nesta matéria, a bem de Portugal, com sentido de compromisso e razoabilidade, disse-se.